A polícia em Ipanema publicou uma nota de pesar pela morte de Robson Ferreira Jr. e Raul de Freitas Lousano. Eles morreram afogados nesta quarta-feira no Rio José Pedro, área rural de Pocrane. A corporação manifesta solidariedade aos parentes e amigos das vítimas e instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias desses dois afogamentos.